Na MG620, a Polícia Militar Rodoviária abordou duas pessoas em uma moto durante um patrulhamento. O condutor não obedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Aí não pode, né? A ordem de parada é imperativa, né? A viatura partiu atrás e no quilômetro 263 a dupla saiu do asfalto e capotou no mato. Ó, o carona conseguiu correr para uma mata e não foi localizado aí, ó. O condutor foi preso e com ele a Polícia Militar prendeu uma sacola com substância semelhante a cocaína. Fala semelhante porque tem que fazer a perícia, naturalmente, né? O homem de 39 anos foi encaminhado, preso e encaminhado à delegacia de plantão, juntamente com o material apreendido e a moto foi removida ao prato credenciado, né? Segundo o autor, preso, eles são da cidade de Santa Maria do Suaçuí e estavam em São João Evangelista. É, e naturalmente esse outro que conseguiu fugir mato afora, né? O colega vai acabar falando, não é o fulano, mora no lugar e tal. Os dois vão ter que responder, né? Trenhado errado, né, rapaz? Ah, como é que pode? Trenhado errado. Tchau.